Esse pedaço aqui ficou com pouco, então eu venho aqui e aplico mais Tá vendo? Então a gente que vê a intensidade que a gente quer, a do nosso granito E a gente vai fazendo Então o que eu vou fazer agora? Vou dar uma adiantadinha aqui E vocês vão vendo num vídeo mais acelerado Porque senão fica muito barulho no ouvido de vocês Vamos lá, já fiz a primeira etapa Agora um rolinho de espuma, tá? O tamanho, você utiliza o tamanho que você quiser aí Olha a cobertura, lembrando que é um piso de cor marrom, tá? Tem até uma parte que tem um marrom bem escuro Então a primeira demão a gente nunca tenta cobrir o piso todo com a primeira demão, tá? Você vai vir só botando na camada A segunda demão é que cobre, tá? Então aqui, o que eu estou fazendo? Só na primeira demãozinha Então você acaba vendo um pouco do fundo na primeira demão, normal, tá? Não tem nenhum tipo de problema, aqui não tem nenhum erro É assim mesmo Então a gente só vem, ó Isso eu estou gravando para vocês e estou indo lento, tá galera? Isso aqui, quando está fora de gravação, a gente pinta bem rápido, tá? Isso aqui, ó A tinta é bem fácil de trabalhar com ela E rende bastante, tá? Ó Está vendo como é que já começa a mudar? Daquele banheiro, que era um banheirinho que estava todo marrom A um banheiro branco bem clarinho E limpa sempre o piso de vocês, tá? Para ficar isento de gordura, tá? Para que não fique nenhum tipo de gordura E venha prejudicar o teu desempenho, tá? Venha atrapalhar a qualidade do produto Então a gente tem que limpar Esse piso foi limpo Se você ver no início do vídeo aí Ele está até com certo brilho, né? Devido ao produto que nós passamos para limpar Um sabãozinho neutro limpa, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou dar uma bela adiantada aqui Nessa primeira demão Que é só simplesmente fazer isso Até para o vídeo não ficar longo, ó É só pintar E na segunda demão Eu começo a mostrar a cobertura para vocês Denis, eu não queria que ficasse esse rejunte A marca do rejunte Então primeiro você tem que entrar com a massa acrílica E uniformizar Quebrar todos os rejuntes Para que fique um piso monolítico O intuito aqui é só a gente repaginar o banheiro, tá? Mas se você quiser que não fique mais parecendo com o piso Você entra com a camada de massa acrílica Em toda a tua parede Para deixar ela monolítica, tá bom? Vamos lá, ó Se fosse querer deixar branco, né? Já estaria pronto, ó Já é uma renovação Tá branquinho Só que eu vou além dessa cor branca, né? A gente vai ensinar vocês a fazer um efeito granito Um efeito pedra Mas rápido, bem rápido Você vai pintar assim Isso aqui Depois do produto preparado Eu pinto ele aqui em menos de 15 minutos 10, 15 minutos Que é isso, 10? Que produto é esse? Você vai ver agora Você conhece isso aqui, ó Stone Maker? Não? Não conhece, não? Isso aqui é um produto que você pode misturar até 10 cores diferentes Ele não se mistura Ele vai granular todas as colorações Você vai ver as cores diferentes Em determinado fundo que você botar Aqui como tá um fundo branco É bom a gente tentar com a cor mais escura Um cinza, um preto, um ouro e etc O Stone Make é um produto que é vendido na Dry Leve Está um lançamento da LT Shine Aqui galera Ele te dá um acabamento texturizado Lido repelente, antimofo Ideal para madeiras, plástico, metais, cerâmica E etc Ele causa um efeito pedra Um efeito granito Use interno Faça a aplicação Secagem rápida Se você quiser utilizar ele em um aparelho de área externa Depois a gente entra com a Demond Smart Resina Um verniz de poliuretano Enfim Aí a cobertura pra uma área externa A gente tem que aplicar algo pra estar protegendo Já que é uma área interna Você termina e tá pronto Você adquire esse produto no site www.escutoveio.com WDC como é foguete Ainda vai deixando cupom de desconto Na descrição do vídeo Pra você clicar no WDC 050 E tem um belo desconto lá Então vamos lá Você mistura quantas cores você quiser Você precisa de uma pistola de pulverização Ou se você for fazer um artesanato, um jarro Até com leve esbatida no pincel Você também consegue um efeito Nesse caso aqui nós vamos utilizar uma pistola de pulverização Então ó Essa cor aqui é uma preta Vou botar preto Aqui o meu já tá até misturadinho Preto com azul Tá vendo? A gente vai fazer um teste aqui pra vocês Preto, azul Vou entrar aqui com cinza Cinza Carraro Tá vendo? Cinza Carraro Ó E isso aqui é uma cor creme Tá? Então vou entrar com essas quatro cores aqui Se eu quiser eu ainda boto um pouquinho de ouro Eu vou prevalecer mais o creme Tá? O creme eu boto um pouco mais Tá vendo? Então toda medida aqui é dois pra um Eu botei sempre a metade de um pote Então agora a gente vai acrescentar o que? Smart resina Pra quê? Pra gente poder fazer a nossa Causar o nosso efeito Tá? Então como é dois pra um Eu vou entrar com três potinhos de smart aqui Um Dois Três Pronto Fiz minha mistura Dennis, mas na hora que tu mexer isso aí Não vai misturar tudo? Claro que não Vem cá, mozão Mostra o efeito que causa aí Ó Ó o efeito que causa Ó Tá vendo? Ó Todas as cores estão aqui Você vai ter uma percepção maior De quando a gente vir na pistola E for aplicar Então vou preparar minha pistola aqui E já já mostro o efeito granito Que vai ser causado aqui nesse banheiro Então galera Agora é a hora que a gente começa a transformar Faz um pouquinho de barulho Mas eu tenho que mostrar pra vocês Tá bom? Pistola de pulverização Quanto mais perto você ficar Mais fechado fica Quanto mais aberto você ficar Mais efeito é causado aberto Ó Tem dificuldade? Olha isso Como é que fica lindo Requinte e detalhe, mozão Isso que eu falei Depende muito da combinação de cor Que você vai botar, tá? Aqui nós estamos trabalhando com creme azul preto E cinza E olha o efeito pedra O efeito granito Tá vendo? Se a gente quiser fechar mais O que que eu faço? Eu aplico mais um pouco Ó Um exemplo aqui Afasta um pouquinho, mozão Só pra eu poder aplicar Tá vendo? Eu concentro mais Então a gente que controla O ar da pistola E a quantidade que vai ser depositada Aí depende de cada um Ó Esse pedaço aqui ficou com pouco Então eu venho aqui Eu aplico mais Tá vendo? Então a gente que vê a intensidade Que a gente quer Do nosso granito E a gente vai fazendo Então o que que eu vou fazer agora? Vou dar uma adiantadinha aqui E vocês vão vendo Num vídeo mais acelerado Porque senão fica muito barulho No ouvido de vocês Finalização do trabalho Galera Muito rápido Pintar E tu vai me perguntar Denis, isso sai Já tá seco, tá? Olha aí Mozão dando requinte detalhe Mostrando pra vocês Como eu falei Cada um faz a combinação de cor Que quiser, tá? Fica um efeito granito, né? Um efeito pedra E cada um interpreta Da maneira que quiser Mas fica um efeito granito bem legal Olha aí Que top que ficou Ó Requinte detalhe pra vocês Poder estar vendo Bem de pertinho Ó Tá vendo? Vou me afastar um pouco agora Pra vocês poderem ver Olha isso Ó Pra que vocês tenham Uma percepção maior Fica dessa forma Claro que se o rejunte Ficasse Sei lá Acho que no tom preto Pareceria mais, né? Divisões Mas ficou bonito também Ficou um piso monolítico, né? Assim, de longe Que você quase não enxerga o rejunte Ó Enxerga bem pouco Tá vendo? Ó a coluna aqui Ó a coluninha Tá vendo? Tudo fica com efeito granito Ó Bem top de linha Aqui minha mão aqui Ó Tá vendo? Não sai não Fica bem top Claro que se você quiser Um brilho Maior Quiser aplicar uma resina Em color em cima Você pode também estar aplicando Foi feito todo ele Tá vendo? Desde o chão Ficou top Gostou, mozão? Adorei Então é isso, galera Ó Top de linha Não troque seu piso Antes de ver esse vídeo É isso aí É Desde já agradeço Tá, like no canal Compartilha o vídeo Se inscreva A gente sempre traz Uma inovação pra vocês Tá? A gente vem aqui E mostra, né? Faz uma pintura Faz outra Pra que você possa Ter percepção E pra que você possa Conhecer um produto novo A gente sempre traz Uma tecnologia diferente Algo Com conceito Pra vocês Pra que vocês Mesmo que não vão Comprar agora Mas que vocês conheçam A nova tecnologia Um novo produto E uma nova maneira De fazer arte Um abraço a todos Fique com Deus Não esqueça de dar teu like Compartilhar o vídeo E se inscrever no canal E aquele banheiro Que já tava lindo Branquinho E agora ficou com Efeito granito Ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera Até agora Tchau Tchau